Eu era ruim como DJ gente, eu fico vendo uns vídeos antigos, mano, eu era muito ruim, mano. Enfim, aí... Ó, falando de vídeo antigo, qual que é o nome daquele documentário lá, parceiro? Tava assistindo um dia... Eu, o Vinil e o Resto do Mundo? Porra, mano. Aquela da hora. Eu, o Vinil e o Resto do Mundo. Procura isso, tem no YouTube, mano. Inteiro, hein? Não precisa nem ir muito longe. Você vai ver essa carinha magra aqui, ó. Inteiro, sem comercial, sem nada. Sem comercial. Na íntegra, mano. A não ser que você não pague o YouTube. Aí vai ficar entrando no comercial toda hora, mas enfim. Eu, o Vinil e o Resto do Mundo. Assista isso, você vai ver um tal de JRM dançarino hoje em dia. Magrinho tocando. Nossa, muito história. Então eu comecei, mano, eu comecei ali, mas eu comprei meu soca-disco, não era profissional, CCE, com seguro de desespero, que eu tinha mandado embora. Aí eu peguei e comprei, investi e comprei, assim. Você comprou dois ou só um? Dois, comprei. Mas era CCE, bem mais barato, cara. Bem mais horrível de correr. Não dava. Pra frente ia. É, mas pra... Mano... Pra voltar era terrível. Você ia soltar o disco. Meio morrendo o disco. Você já tinha que soltar rodando, assim. Você mesmo já colocado no tempo. E eu esmerilhei. Eu aprendi. E foi o... E eu lembro quando o DJ Zulu, o meu mentor, o meu mestre que me ensinou, ele colou num ensaio nosso. Mas todo mundo já falava, DJ Zulu vai colar aí, hein, mano. Ele era do... Como que era? Esqueci o nome. Vou lembrar ainda. O nome do... Era do grupo famoso, dos anos 80. Puta, tô esquecendo. Eu era mó bom nisso. Parei de tomar biotônico e eu esqueci tudo, cara. Foda, cara. Tem biotônico aí? Tipo peixe. Sabe como... Mano do céu. Qual que era o nome do grupo? Pepeu Gomes. Pepeu Gomes? Não. Enfim, eu vou lembrar até o final do programa. Atalibi afirma. Ai, caralho. Eu vou lembrar. Depois eu lembro. Consciência Humana. É. Não. E aí ele colou no ensaio e... E ele pegou as madeirinhas mirilhando, assim, mano. No seu toca-disco? É. Eu falei, putz, que louco, mano. E aí ele falou... E aí ele começou... Ele conseguiu um toca-disco emprestado, um par. E ele falou, mano, vem em casa treinar. E aí foi que eu comecei a treinar. Ele também não tinha? Não, não tinha. Mano. E aí ele começou a me ensinar mesmo. Começou a me falar... Tempo. Mas você já tinha noção de tempo? É, eu tinha noção. Mas eu achava que eu era DJ. Eu tinha noção, mas eu achava. Achava. Quando eu cheguei na casa dele, ele falou, mano... Vem aqui. Ele foi bem sincero comigo. Mano, esse squash tá muito feio. Tá horrível, cara. Tá horrível. Ninguém tá entendendo o que você tá fazendo. Faz... Você ouvia o quê? Entendi. Você ouvia o quê de música? Pra você falar... Vou fazer igual, pelo menos. Não, eu tentava fazer igual o DJ 1, tá ligado? Na noite, nas músicas, tá ligado? Igual o K.L. no Boy lá. Tá ligado? É, 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 é... Entendeu? É, Rudy e Neil de Ocule, umas paradas gringas, assim. E eu... Só que eu cortava sem sentido. Tem que ter um ritmo. E aí ele falou, mano, tá feio, cara. Eu lembro que ele tava construindo a casa da mãe dele e ele deixava eu treinando. E eu achando que tava apavorando, aí ele descia lá da casa dele, lá de cima. Mano, ele parou os rumos. Mano, tá feio, cara. Senta aí, vamos conversar aí. Tá feio. Você não tem que entender o que você tá fazendo. E aí ele foi me ensinando tudo de novo. Eu tive que deixar costumes e começar do zero. Essa é a humildade pra aprender do zero mesmo. Não ficar me achando, porque... É, porque se você fosse, você ia bater o carro rapidinho. Não, já era, né? Não ia ser um DJ mesmo hoje em dia. Exatamente. Então, você tem que... Em determinadas situações, você tem que saber baixar a cabeça mesmo e ter a humildade de voltar pra trás, pra deixar tudo... Mano, vamos começar do zero. E eu fiz isso. Isso aí me ajudou demais. Porque aí eu fui entendendo, fui aprendendo a mixar melhor. Construir melhor. Construir melhor, entendeu? E aí isso me ajudou nos grupos de rap. E aí? E aí?